Olha nós de novo aqui ó, continuando aqui no nosso encontro aqui em São Lourenço, cidade de Minas Gerais, tá? Hoje é o quarto dia do encontro, então continuando a nossa série, vai montar sua Kombi, veja esse vídeo Vou apresentar pra vocês uma Kombosa linda, linda que eu conheci aqui, dos nossos amigos, tá? Tem muita Kombinha aqui, mas o que eu quero mostrar é essa aqui ó, mostrar logo a estética dela aqui por fora Coisinha bonita, tal Nossos amigos aqui Nome de vocês? Elias Vamos pegar um pouquinho de sol gente, joga um pouquinho pra trás pra poder aparecer bem o rosto de vocês aí Elias Elias T.T. T.T. Vocês são da onde? De Varginha Varginha? É, pra quem não conhece, Varginha é famosa pela... O E.T. O E.T, né? Até hoje continua aparecendo o E.T lá? É, até hoje continua a história do E.T. É a história Bom gente, como eu faço em todo vídeo, eu começo a perguntar de quem foi a ideia de montar uma Kombi Bom Carlos, a ideia foi em mim e dela, né? Tô rosto ainda tá com sombra, vou mexer um pouquinho aqui pra... Na realidade a ideia foi em mim e dela, que quando a gente começou a namorar, em 86 e eu trabalhava com Kombi, a gente tinha um supermercado, eu fazia entrega na Kombi, eu não tinha nem carta ainda na época e a gente namorava, eu fazia entrega e a noite a gente saia de Kombi, passeia de Kombi, final de semana Ah, então... É o veículo que a gente tinha É, o que a gente tinha Então vocês já são Kombi, o antigo, né? É, mas daí, depois tudo mudou, né? Eu tenho minha profissão, é outra coisa, nós ficamos 30 anos afastados da Kombi 30 anos E agora, começo de 2018, a gente voltou pra Kombi, ficamos 30 anos longe da Kombi, voltamos em 2018 agora e estamos firmes aí viajando Ah, aqui... Não vamos largar nunca mais É... Que legal, e a Kombi tem nome? A Kombi tem nome, é a Maricota Maricota, tem algum... Instagram, Facebook? É, ela tem Instagram, é comemaricota Comemaricota Tá aí alguma viagem longa já, já foi feita? É, agora no mês 4, nós fizemos uma viagem pro Regano do Sul, sabe? Quais estados que vocês conheceram, além dele, do Regano do Sul? Como é que é? Quais estados que vocês conheceram, além do Regano do Sul? É, a gente passou pelo Paraná, Santa Catarina, né? Fomos pro Regano do Sul e viajamos 30 dias, conhecemos bastante gente E muita amizade também, né? Muita amizade Muita amizade pelo caminho, é isso aí Regano do Sul é um espetáculo, tá? Show de bola E, mas qual o projeto do casal pro futuro? Ah, o projeto agora, pro ano que vem agora, é pro Nordeste Nós fomos, esse ano nós fomos pro Sul E agora, começo do ano agora é Nordeste Eu quero começar aqui Cabo Frio, Arraial do Cabo E passando pelo Espírito Santo, Guarapari, Vitória, Vila Velha, Sul da Bahia E chegar até Fortaleza e quem sabe Jericoacoara Jericoacoara, é... Vai lá, vai lá, que lá é bonito, já estive lá Compensa? Ah, é linda, é linda, é linda, é linda Tá aí, outra pergunta que o pessoal sempre faz no canal é o seguinte São aposentados? Ela sim, eu ainda não, eu tô na ativa ainda Tá na ativa? Ah Tem quanto tempo ainda pra... Ah, ainda vai mais uns sete anos Uns sete anos É Tá aí, mas essa viagem pro Nordeste então vai ser um bate-volta? Não, eu vou tentar tirar uns dois meses Ah, uns dois meses É Tá E outra coisa Alguém influenciou vocês com a montagem da Kombi? Pegou ideia de alguém? É, a gente sempre tira... De um, de outro O pessoal do Youtube, inclusive do Youtube, que a gente acompanha no canal, né E a gente sempre tirou a ideia de um, de outro E fomos fazendo É, foi eu, um merceneiro colega meu, né, que montamos ela Ah, levou quanto tempo pra montar? Ah não, os móveis a gente montou em uma semana Aí depois o resto a gente foi fazendo devagarinho Ah, e você, tá empolgada? Muito Tá muito Muito empolgada Vocês gostam de encontro ou de estrada? De encontro também De encontro também A gente sai É, os encontros a gente conhece muita gente, né É, conhecer, conhecer a galera É E tem filhos? Temos dois filhos Já criado? Já, um já tá até casado Já tá casado E o Henrique Você vai falar Mãe, tá onde mãe? Ah, tô pra onde? Hoje eu tô aqui Mãe, onde vocês estão? A gente tá preocupado aqui Eu falo, ah, estamos ótimos Muito bem Bons companhias Isso aí, só o povo do bem Isso aí, só o povo do bem Ah, isso aí É maravilhosa Tá gente, o casal simpático aqui Agora eles vão mostrar aqui a parte interna da Kombinha Então vamos fazer o seguinte A parte que for de cozinha, tal, ali Você apresenta? Apresenta Tá? Depois você, a parte externa tá contigo Tudo bem Vamos lá, gente A cozinha, né? Temos o fogão O fogão O fogãozinho 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 Ah, então vocês cozinham Em cima da mesa É A gente coloca aqui na mesinha Ah, sim Nessa mesinha aqui, né? Ou ali também pode ser Se estiver chovendo, né? É Ou você E o budijão de gás, tá onde? O budijão de gás, ele vai debaixo da cama Ah, tá debaixo da cama? É Eu tenho um engate rápido aqui Que eu coloco o engate rápido Ah, depois nós vamos ver então E aí embaixo é o quê? O porta-pote fica embaixo Aqui a gente guarda o porta-pote Ah, bem bolado O cachorro certinho Uhum Ah, que beleza Escondidinho aqui embaixo Isso, escondidinho O meu não é tão escondido não Mas é... Ah... Tá, e ali atrás nós temos? Aqui Vamos usar a geladeira, né? A geladeira é 12? 12 volts É Ah, de caminhão Já comprei o 12 volts Ah, já comprou 12 volts Maxi Clima Maxi Clima É Temos a pia aqui, ó Eu ia propagando o Maxi Clima aí pra eles aí É A pia bombinha de quê? É uma bomba submersa, aquela de... Ah, sei sei qual é Tá, e a quantidade de água que você tem? 40 litros 40? É Fica onde? Fica... Fica ali dentro daquela armada Aquela lá de... Isso Ah, é Isso lá do... Pepevilho Isso, isso Vamos fazer o comercial dele do Johnny Tá Não, mas tem que... Abre aí, abre aí pra gente Só o pessoal O pessoal gosta de ver tudo É? O pessoal gosta de ver tudo Pergunta tudo E quando sai o vídeo lá nos comentários Porque eles não fazem pergunta pra mim É Eles vão fazer pergunta pra vocês Entendeu? Aí entra lá Aí responde Descarte, né? Ah, sim Ah, e é potável, né? É Ok E aí em cima o quê? O gaveteiro Aqui, ó A gente guarda as panelinhas Ah, beleza Tem espaço aí, né? É Tem espaço Metade das panelas estão lá fora, gente Que a gente tava cozinhando Tá, e vocês carregam aonde? A gente está na panela Aqui mesmo Cabe tudo aí? Cabe? Cabe tudo, ó Só ajeitando Tudo na Kombi Tem seu espaço Porque a gente descobre que não precisa de muita coisa pra viver na estrada, não é? Não, não Não precisa O mínimo É o mais O mínimo é o mais É Aqui os amarinhos Tá mais É Então você disse que foi o marceneiro e você? É A ideia foi minha e o marceneiro Ah, zero todo, né? É Aí eu mostrei uns vídeos pra ele Umas fotos E ele Interessou Que ele era muito amigo meu E nós fizemos Em uma semana nós fizemos os móveis dela Uma semana? Uma semana Olha, então Aqui a gente coloca essa Já tem até uma chamada pro vídeo, hein? Essa cordinha aqui pra não Pra não cair Pra evitar de cair alguma coisa Não, não é A ideia é boa O balanço às vezes cai, né? Isso É muito difícil cair, mas às vezes cai alguma coisa Ok Aqui é o outro armário Né? Uma dispensazinha, né? Uma dispensazinha Uma pipoquinha Ah, aqui Uma batatinha Eu não tô vendo a comida de combeiro aí que é o padrão miojo É Ou vocês estão a ver só miojo? Não, a gente quase não come hoje não Não? Não Não tem miojo não É comida de emergência do combeiro é o miojo Aqui tem outro armário, ó Esse armário aí é de roupa? É o baú da bagunça Ah, tá de jogos É, ele é bem fundo, cabe bastante coisa Ah, mas ele pegou a roda, não pegou? Não Não pegou não, ó? É, pegou um pedaço dela Um pedaço, né? É Mas ele ficou bem Cabe bastante coisa ali dentro Cabe bastante Muita coisa, muita coisa Temos aqui outro armarinho que a gente guarda Roupa de cama Roupa de cama, esse baúzão, né? Vai até lá no final, né? Vai, tá lá no fundo Isso, beleza Aquilo lá é iluminação ou embaixo é o quê? É, a gente tem a lampadazinha de LED Tudo aqui, né? Ah, mas ele é som? Aquilo é som? Eu vou acender aqui Ah, tá Mas essa... Isso aqui é o quê? Pra ventilar Isso aqui é som, né? É som? Ah, é o som? Ah, é o som É, aqui é o som E uns 30 centímetros só É? Cabe toda a minha roupa Então, aqui... Gente, a cama, a cama deles é... Ó, muito prática Ó, já tá Ó, que beleza Qual o espaço? Geralmente a gente deixa de um... Tamanho dela É, um 90 É, um 90 1,20 1,20, né? É, deve ser 1,20, 1,18, por aí Pra fechar é mais... Rápido ainda Filma a mão aqui Ó Ui Não faz força nenhuma Que facilidade, viu, gente? Uma facilidade Pessoal acha que andar de Kombi A gente tem dificuldade pra tudo Pelo contrário, é tudo prático Não, não E embaixo é o quê? Outro baú? É a elétrica É A elétrica? Ah, tá Então a elétrica desse dele... Não, vamos ver... Vamos ver a parte elétrica aqui Que que ele tem aqui na Kombosa Ó, Carlos, aqui eu tenho Uma bateria de caminhão E... Que ela tá ligada no alternador Quando eu tô viajando Ela... O alternador carrega as duas baterias Ah, correto E... É uma bateria de 170 amperes de caminhão Quanto tempo tu já tem essa bateria? Ah, essa bateria tem... Tem mais de anos Tem um ano e pouco Foi quando eu montei ela E ela... Tu já abasteceu ela? Já trocou? Botou? Ah, entendeu? Nunca? Não, ainda não Mas tem olhado o líquido dela? Não Tem que olhar Tem que olhar Porque eu passei um sufoco Lá em Arraio da Ajuda A minha começou a não pegar carga Não pegar carga Eu fui ver Ela veio como selada Inclusive ela tá baixa hoje Tirei, tirei... Tirei as tampinhas Não fui ver Pegou quase dois litros de água selada Tem que olhar Tem que olhar Tá aí... Esse carregador aqui Ele tá ligado não? Ele tá ligado É... Aí quando a gente fica parado Não, no momento agora ele tá desligado ali né? Tá desligado Não, ele tá ligado Só que ele tá baixo a carga Ah, tá Não, no ponto 6 tá muito baixo Pois é E... O que eu queria te falar? Quando eu paro eu desligo o disjuntor Que aí a partir daí eu começo a usar só a bateria Só a do caminhão Que é pra casa Certo, certo E a minha geladeira é 12 volts A iluminação é 12 volts O Max Clima Eu tô vendo ali que você tem fusíveis também né? Tem, tem Ali tá tudo com fusível O climatizador A geladeira Tudo que tá ligado nela Ah, então você tirou o direto do borne ali Não fez um barramento não né? Não, não Tirei direto ali e coloquei o fusível Ah tá, beleza Beleza E aqui você tem um voltímetro também né? Tem, tem um voltímetro pra mim acompanhar a carga A carga dessa bateria aí É... Quando eu tô rodando lá ela chega a dar... 14 aí, cara É... 13.7 Isso, isso aí Isso aí Agora eu tô vendo aqui que a engrenagem é aquela... Que vende na internet aí galera? Compra? Da cama Essa daí é aquela lá do Rio Grande do Sul É a Rock and Roll Bad É a Rock and Roll A do Leone Isso, isso Qual foi o valor que você pagou? Eu, se não me engano, foi 430 reais Mandou pela internet? É, pelo mercado de... Ah, beleza, beleza E além dessa elétrica aí, você tem mais algum recurso elétrico ou não? Só isso aí mesmo? Não, não, por enquanto não Pretendo colocar a placa solar Tá De disjuntores você só tem um disjuntor? Só isso Eu desligo pra partir daí usar só a bateria grande Pra casa Entendi, entendi É, eu aconselho futuramente se você for mexer na elétrica, bota disjuntor pelo menos separando a geladeira, principalmente a geladeira, tá? Se você estiver mexendo na geladeira, pá, desliga logo no disjuntor com o fusil, então é pra segurança tua Não, eu tenho uma chave, essa chave aqui eu desligo a geladeira aqui Ah, você desliga? Eu desligo ela Ah, gente, tá Essa chave aqui, se eu desligar ela eu desligo a geladeira Isso, e pra iluminação também, você separa iluminação de tomada, tudo Aham Inversor, você tem inversor? Não, porque eu tenho tudo 12 volts Tudo 12, né? É Também eu tenho inversor, mas quase não uso E energia solar futuramente? Futuramente Tá, eu tô vendo que você tem um climatizador É, um climatizador Funciona bem? Nossa, maravilhosamente bem É, porque o pessoal sempre pergunta, mas será que funciona isso, tá? Não, vale a pena, vale muito a pena E tem muita gente que tem pena de furar, cortar a lata, né? Ah, mas é por um bom motivo É, é um bom motivo, é, meu tá lá, eu não quis nem saber, quando eu comprei, corta isso aí, corta isso aí, tá Ah, e o banco é original, você já comprou assim? É, o banco dela é original, né, que ela é furgão, então ela é pra duas pessoas, ela tem a separação, passa no meio aqui, né? É uma casa Uma parte da frente aqui, tem a sala de jogos aqui, mas isso é normal, se não tiver a minha lá, se você chegar lá, tá tudo jogado agora Ai, que bonita a forração aqui, ó É couro? Não, é um tecido Não, esse aqui é um tecido, mas esse aqui não é couro não É, é um curvinho Um curvinho, um curvinho, né? Ah, mas ficou muito bonito Essa Honey aqui é menor, né? É, ela é mais baixa De 65, se não me engano É 65 É A minha é grandona, de 85 Ai gente, muito bonito aqui E mais algum recurso aqui na frente? Painel, nada, né? Não, não, não Não, não Não tem nada, não Tá tudo original É isso aí, gente Essa é a nossa combinha? Maricota Maricota Na parte externa aqui, eu tô vendo que você tem um todo, esse todo você fez? É, esse todo eu fiz É definitivo, provisório, qual que é? Não, esse é provisório, é um todo que eu fiz com lona leve É, aquela lona, eu sei É Você colocou ali no rec, né? Isso Entendeu? Aham Mas funciona, né? Funciona Funciona muito bem Então tem que ter funcionalidade, né? É, praticidade É, praticidade Não adianta ter muita alegoria e pouco samba no pé É Com certeza E a cor dela, já veio assim? Eu que pintei Pintou, né? É Você pintou? Não Não, mandou pintar Ah, mandou pintar Aí, bonitinha a combosa, gente Cor dela, da Maricota aí E documentação, como é que tá? Não, a documentação tá normal, ela é uma Kombi furgão Kombi furgão, né? É Mas você não pretende pegar ali? É Aqui em Minas Gerais ainda não tá fazendo, né? Tá complicado ainda? É Vários estados já já tá fazendo Não, no Rio eu levei duas horas Pois é Uma hora de metro, uma hora de detran Pois é, eu pretendo assim, se eu não conseguir aqui em Minas Eu partir pro Rio, que eu tenho parente no Rio Isso, em Barra Mansa lá, mais perto aqui pra você E fazer, fazer lá E se tem metro aqui, você faz, não tem burocracia nenhuma Pois é Porque até então eles não sabia da lei Mas um colega nosso lá mostrou tudo Zé Maria Da... Maria Alice Entendeu? Então, levaram a documentação no Detran Eles foram os primeiros Levaram uns 20 dias Pra poder provar que era a lei Que poderia fazer e tal E eles não tinham os códigos ainda Depois saiu os códigos todos Deu os documentos Daí pra frente Agora todo mundo chega lá Não precisa nem levar o veículo Você passa pelo Inmetro Tá, gente? Tô dando essa dica pra vocês aqui também Isso aqui eu tô falando na área de Rio de Janeiro A gente aqui é só fazer o CRV no Inmetro Passa pela inspeção do Inmetro E não precisa nem levar o veículo É só levar a documentação do Inmetro E quando você já sai todo o documento Como... É... Motocasa Motocasa Tá É isso aí, gente Nossa combose aqui bonitinha Mais uma que vai entrar na nossa listagem aí Pra você que tá montando a sua Do nosso casal aqui Então, gente Parabéns pra vocês Como tá muito bonitinha, tá? Boas estradas aí pra vocês aí Que futuramente a gente se esbarre por aí, né? Com certeza, né? Esse Brasil é pequenininho Depois que você compra uma Kombi Você vê que o Brasil é tão pequeno, rapaz Minuto Porque de quando em quando Eu encontro um colega por aí É... É isso aí, gente Um abração pra vocês, hein? É isso aí, gente Um abração pra vocês, hein? Tchau, tchau Tchau, tchau